Especialista na putaria, caralho, sanguinário de perereca, é a tropa do vai quem quer, pega a visão, hein, pega a visão, mulher solteira no baile, tá correndo perigo. Nós vai te botar de quatro e dá vários tapons na bunda, vai vai botar na tua chota com a glock na cintura. Os menor que te empurra, 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 os menor que te empurra, 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 a tropa que te empurra, 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 só vai botar na tua chota com a glock na cintura. Os menor que te empurra, 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 ela só quer dar pra bandido, só dá pra traficante, ela quer fuder gostoso louca na onda do scan, brota aqui no morro que tu fica maluco. Vou botar na sua xereca com a glock na cintura. O neguinho que te empurra, 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 o GM te empurra, 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 a tropa que te empurra, 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 só vai botar na tua chota com a glock na cintura. O GM te empurra, com a glock na cintura. Que ele pique, aquelas coisas. E aí, DJ GM? O GM te empurra, diretamente é, restante love bag, restante love bag. O GM te empurra, não vai te botar de quatro e dá vários tapão na bunda. Vai, vai botar na tua chota com a glock na cintura. O GM te empurra, o GM te empurra, empurra, o GM te empurra, empurra, a tropa que te empurra, 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 só vai botar na tua chota com a glock na cintura. O GM te empurra, o GM te empurra, empurra, ela só quer dar pra bandido, só dá pra traficante. Ela quer fuder gostoso, louca, na onda do escândalo. Brota aqui no morro, que tu fica maluco, vou botar na sua chereca com a glock na cintura. O neguinho que te empurra, 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 o GM te empurra, empurra, empurra. A tropa que te empurra, 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 não vai botar na tua chota com a glock na cintura. O GM te empurra, com a glock na cintura. Que ele pique, aquelas coisas. E aí, DJ GM? Pode ir? Agora foi. Diretamente é... Restante Lava Gua. Restante Lava Gua. GM é que bomba.